Opa! Salve, salve rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, mais um vídeo da trilogia definitiva aqui pra vocês, e dessa vez a gente vai estar comentando sobre as novas fotos vazadas, tanto do PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch, PC, até inclusive fotos do site da GrooveSuite Games que tá desenvolvendo o GT Trilogia. E bom, o intuito desse vídeo é mais pra informar vocês sobre essas novas imagens que saíram, a gente vai estar observando e conversando um pouco sobre isso, e também, claro, eu queria deixar lembrado aqui pra vocês que quando eu lançar o jogo, eu pretendo sim trazer muitos vídeos pra cá sobre a trilogia, pretendo fazer lives também, então se você não me segue lá no Twitch, já começa a seguir agora, o link tá aparecendo aí na tela pra você, beleza? Corre lá que falta só 5 dias pro jogo lançar, e eu tô contando cada hora, cada minuto aqui, que eu tô realmente muito ansioso pra essa trilogia, mas enfim, antes de começar, eu preciso deixar claro meu agradecimento aqui ao pessoal da Viciados.net, e em especial ao WellGamer16, que é o nosso famoso leaker brasileiro aí, dataminer, não sei como a gente pode chamar ele, a gente já falou dele algumas vezes aqui no canal, ele é um amigo próximo nosso, tá sempre ajudando bastante com formações aí, inclusive, muitas dessas demais aqui foram vazadas por ele primeiro, tá bom? Tem muito gringo ainda no crédito errado, pra outros gringos, sendo que o mérito é mais da gente aqui do Brasil, mas é isso, muito obrigado a Viciados e ao WellGamer, já que esse vídeo não seria possível sem eles, e bom rapaziada, sobre as imagens em si, que tão passando de fundo agora, se pode tá conferindo, como já falei, temos imagens de diferentes plataformas, e já vazaram tantas fotos que sinceramente acho que nem precisa mais do jogo, a gente já tem uma boa noção de como que ele tá, embora a Rockstar não tenha divulgado um trailer de gameplay, o que com toda certeza é muito estranho, mas eu tenho minhas teorias do porquê isso não aconteceu ainda, e eu vou tá falando com vocês aqui, beleza? Mas enfim, uma coisa que deu pra gente notar, com clareza, é que a versão do Nintendo Switch tá claramente inferior, eles deram uma reduzida sim nos gráficos, até porque a Nintendo Switch tem que dar aquela adaptada, não tem jeito, mas uma outra coisa que eu percebi, observando essas imagens, é que não só os bonecos tão pouco diferentes do que eles costumavam ser, não só isso, mas eu percebi que eles não se atentaram muito aos detalhes, né cara? Cara, como assim detalhes? O que que faltou aqui? Eu acho que assim, tá bacana, tá legal, com certeza, mas pra um trabalho de dois anos, eles meramente mexeram nas animações, se é que mexeram, né? Acredito que nem mexeram também. Talvez não tenha mexido nas animações por conta de não poderem fazer isso, pra não tirar o título de remaster e acabar virando remake, né? Então, é a minha teoria, posso tá errado? Sim, quem sabe? Mas a gente percebe isso, por exemplo, naquela foto onde tem o CJ e o Ryder com o taco de beisebol, a gente percebe que eles não tem uma pegada muito firme, então percebe-se que eles só mexeram na textura ali mesmo, eles não adaptaram as animações, o que dá a entender que se as animações do jogo não estão otimizadas, talvez das cutscenes também não esteja, certo? Então é por conta disso que eles não lançaram ainda um trailer de gameplay, quem sabe? Porque acredito que esteja basicamente o mesmo, né? Acho que eles só mexeram de fato nos gráficos ali, que inclusive ficaram muito bons em termos de ambientação, efeitos especiais, iluminação, texturização, tudo isso em relação ao ambiente ficou muito bem feito, mas como eu falei, os personagens deixaram a desejar um pouco ali e perderam, acredito que sim, perderam um pouco da fidelidade que eles tinham aos originais ali, infelizmente. Eu pelo menos não identifico mais a cara do Switch, por exemplo. Big Smoke também tá um pouco diferente, né? O CJ com certeza bateu recorde, ele é o que tá mais frente de todos, embora nessa foto nova ele não esteja tão diferente, talvez pelo ângulo que ele tá, então acho que é inegável que eles não selecionaram fotos muito boas pra divulgação do jogo, ou talvez não tenha muito o que salvar mesmo, né? Os bonecos de fato não estão os melhores que poderiam ter ficado, então não tem muito pra onde correr, é isso ou é isso. Outra coisa engraçada também que eu reparei é que os olhos dos personagens estão estranhamente acesos, pelo que me parece ser um recurso da Unreal, um recurso que foi mal trabalhado, em relação a shader. Eu não entendo muito bem de Unreal, não posso opinar muito, mas foi uma coisa que me incomodou um pouco também, não sei se eles pretendem mexer nisso, consertar isso, espero que sim. Mas é isso, né cara, só a minha opinião sobre isso tudo, que eu queria compartilhar com vocês. E uma pequena observação especial aqui, uma coisa até engraçada, né, que nessa foto aqui, não sei quem reparou, mas a unha do Tommy tá ao contrário, cara. Ou o dedo dele tá invertido, não sei o que aconteceu aqui, mas como eu falei, foi mais um detalhe que eles não se atentaram em observar, e eu como sou um cara que mexo com arte, né, posso dizer assim, há um bom tempo da minha vida, se tem uma coisa que eu garanto pra vocês, é que sim, os detalhes fazem muita diferença, e infelizmente o pessoal da Grub Street Games acabaram não prestando muita atenção nisso, o que com certeza é uma pena, né. Mas mesmo assim, depois disso tudo, eu ainda posso dizer que eu gostei do resultado, e estou ansioso, quero jogar, pretendo jogar e vou jogar, até porque eu já comprei faz um bom tempo, então sim, podem esperar muito conteúdo da trilogia aqui pra vocês, tá certo? E acho que isso é tudo, rapaziada. Não tem muito mais o que falar aqui, acho que o essencial já foi, as imagens, os detalhes, a minha opinião, e agora eu quero saber de vocês, o que você acha disso tudo, deixa aqui nos comentários, vamos interagir, vamos falar sobre isso, enquanto o jogo não sai, tá certo? Mas é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero ter um gostado do vídeo, se gostou do vídeo já sabe, dá aquela fortalecida, pra ajudar o canal já crescendo, e eu poder continuar, trazendo o vídeo pra vocês, e, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.